Oi meninas, tudo bem? O meu nome é Tânia, eu sou brasileira, era advogada e eu vivo no México há oito anos. Eu comecei nos personalizados porque eu me mudei para o México e aqui eu não podia exercer a minha profissão. Então eu comecei a ter curiosidade pelos vídeos que a Angelina botava no YouTube. Eu vi o trabalho dela sempre feito com tanto amor, com tanta dedicação e com tanta profissionalismo. E logo, logo comprei os dois cursos que ela tem online, que era de personalizados de luxo e decoração de festa. E desde aí eu me apaixonei e quando eu comprei os cursos, além do curso ser muito bom, muito didático, muito acessível, a gente tem o grupo do WhatsApp, que é um grupo maravilhoso, onde todas nos ajudamos, onde a gente consegue crescer muito, 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 porque sente ali um grupo de mulheres que tem os mesmos objetivos e as mesmas dificuldades muitas vezes. E dificuldades não só na área dos personalizados, né, como lidar com programa, lidar com plotter, ou qual a melhor ferramenta. Também dificuldades na nossa vida de empreendedora, na nossa vida de mãe, na nossa vida de mulher empreendedora. E aí a gente se apoia muito. Eu sou muito grata pela oferta que a Angelina fez, tanto gratuita no canal dela do YouTube, quanto o conteúdo pago, porque foi ali que eu comecei. Hoje eu estou empreendendo com personalizados aqui no México. Tem sido um processo longo e de muito aprendizado. Eu invisto muito, muito em cursos, porque investir em cursos é um autocuidado, é uma forma de avançar, é uma forma de me profissionalizar e me posicionar cada vez melhor nesse mercado, que é um mercado muito promissor, muito bom. O mercado de festas é um mercado maravilhoso e tem sempre espaço. Então eu queria incentivar vocês a investirem em conhecimento, a investirem em cursos online que nos dão flexibilidade, que nos dão possibilidade de aprender com as melhores professoras de todas as partes do país e do mundo.